A esposa era a Maledite. Ah, rapaz! Vamos ver o que aconteceu nessa história aqui. Olá, Ana. Há algum tempo que quero te mandar este relato, mas nunca tinha tempo para escrevê-lo. Bom, hoje, 4 de setembro de 2021, então já não faz muito tempo, resolvi tirar um tempinho para isso, para escrever o relato, e aqui está. Desde já peço perdão pelo tamanho e pelos erros. A partir de agora, todos os nomes estarão trocados, inclusive o meu. Muito obrigada. Me chamo fulana. Desculpe. Aos 15 anos, eu conheci um rapaz chamado Juan. Eu me apaixonei perdidamente por ele. No início, eram flores, mas com o tempo, essa relação foi se tornando abusiva. Ao ponto de eu largar os estudos por causa dos ciúmes dele. Meninas, não façam isso nunca. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Estou contando somente para ilustrar o início do relato. Quando eu tinha cerca de 20 anos, consegui sair do poço em que eu me encontrava e me desvencilhei, consegui sair do poço que me encontrava e me desvencilhar totalmente dessa pessoa. A partir daí, eu comecei a viver e só então percebi que havia jogado fora cinco anos da minha vida. Aí eu comecei a sair para me divertir com os amigos, com as amigas, voltei a estudar, comecei a trabalhar, ou seja, mudei totalmente de vida. Nessa época, eu ainda estava meio receosa sobre ter uma relação com alguém. Então, decidi que eu iria só curtir a vida, que eu ia ficar com quem me desse vontade, sem me apegar. Afinal, eu sou uma mulher independente e livre. E assim eu fiz. Sempre com responsabilidade, obviamente. Logo, eu conheci um rapaz, o David, que trabalhava perto da minha casa. Eu notei um interesse da parte dele também e não posso negar, tá? Foi recíproco. Todas as vezes que eu conheci alguém, a primeira coisa que eu perguntava era você tem namorada, noiva, esposa ou algo do tipo? Pois eu já fui traída e eu não gostaria de fazer ninguém passar pelo que eu passei. Então, eu já perguntava. E aí, quando eu perguntei, ele disse que não. Ok, então nós conversamos bastante, ele me contou um pouco sobre a vida dele e eu sobre a minha e então trocamos alguns beijinhos. Nesse dia em diante, nos comportávamos como se fôssemos namorados. Ainda que não tivesse rolado nenhum pedido oficial de namoro, mas, né? E eu, nesse período, estava começando a aceitar a ideia de que nem todos os homens são iguais. Então, fui me entregando devagar, abrindo meu coração e tal. Ele me apresentou aos amigos, me apresentou à família e eu fiz o mesmo. Um dia, uma amiga de... Ai, meu Deus, tá afogando aqui. Um dia, uma amiga de infância, a Luciana, me chamou pra conversar. Me chamou pra conversar. Papo vai, papo vem. Ela me perguntou. Julana, você sabia que o David é casado? Hã? O quê? Como assim, Lu? Impossível. Ele me disse que era solteiro. E, além do mais, nós estamos sempre juntos, em todos os lugares. Os amigos e familiares dele, todos me conhecem como... Todos me conhecem como a namorada dele. Pois não é impossível, não. Acho que aí a amiga dela falou, pois não é impossível, não. Ele é casado. Não no papel. Mas eles moram juntos. A mulher dele se chama Maledite. E eles têm um filho de oito anos juntos. O menino não mora com eles. Mora com os avós. Mas eles ainda estão juntos, viu? Bom, Ana. Você já pode imaginar, né? Eu fiquei chocada. Como era possível? Porque, nesse caso, não só ele era o cafajeste, mas os amigos, as amigas, os irmãos, a família, etc. Também. Eu estava vivendo uma mentira. Eu era a amante do cara e nem sabia. Só aí eu fui entendendo alguns comportamentos estranhos da parte dele. Como, por exemplo, raramente ele dormia na minha casa e, quando dormia, sempre ia embora bem cedinho, dizendo que tinha que trabalhar. Ele ainda não havia me apresentado ao filho dele. Na época, eu pensava até que era uma questão de cuidado e que, com o tempo, ele iria me apresentar o menino. Entre outras coisas, eu resolvi confrontá-lo. Fui bem direta. Não perguntei se ele tinha alguém, pois, considerando tudo, imaginei que ele tentaria negar. Então, eu disse, Olha, nem adianta você tentar negar. Eu já sei que você é casado com a Maledite e vocês moram em tal lugar. Os olhos dele quase que saltaram para fora e ele começou a gaguejar. Mas quem é... Quem te disse isso? Quem disse não interessa? O que interessa... Não te interessa? Quem disse isso não interessa? O que interessa é que você me enganou todo esse tempo. Você é um filho de uma... Eu fui muito burra de ter me deixado enganar mais uma vez. Mas aí, Ana, homens com lábia é como a serpente que enganou a Eva. Ele vai te ganhando, ele vai te enganando e a idiota acreditando no papinho dele. Ele disse que a mulher não aceitava que ele fosse embora, que ameaçava tirar a própria vida se ele fizesse isso. Dizia que ia fazer horrores se ele fosse embora de casa. Disse que ela aceitaria a separação se ele continuasse a morar com ela, que não precisavam viver como marido e mulher e que ele poderia seguir a vida dele, que a única coisa que ela queria é que ele não fosse embora de casa. E enquanto ele dizia isso, ele ligou para um dos irmãos dele para confirmar toda essa história. Eu disse que o irmão dele confirmaria qualquer coisa que ele dissesse. Então ele ligou para uma amiga dele que também confirmou toda a história. E eu? Ah, é claro que eu acreditei nessa novela toda. Então seguimos com a relação. mas agora tinha o problema dele viver com a ex. Obviamente eu não aceitaria isso por muito tempo. Então eu dei um ultimato. Ou você vai embora da casa dela ou nós vamos terminar. Pois essa situação não tem cabimento. Então ele, devagar, começou a trazer as coisas dele para a minha casa. Ele dormia comigo com mais frequência e aí eu entendi que realmente ele queria ficar comigo. Um dia eu postei uma foto dele em uma rede social. Algumas horas depois me chega uma mensagem dizendo Você pode apagar a foto do David por favor? E era ela, Maledite. Então eu comecei a me perguntar por que ela me pediria isso se eles não estivessem juntos? Logo eu o confrontei novamente. Então ele disse Essa mulher é louca. É melhor você bloquear ela pois ela vai te perturbar. Mas eu não a bloqueei, Ana. Na verdade, eu estava decidida a confrontá-la também. Como nessa época eu não tinha muito acesso à internet, eu deveria esperar até o dia seguinte para poder mandar mensagem para ela. Mas nem precisou. Eu não sei como, mas ela conseguiu meu número de celular e pediu para um amigo me ligar. Segue o diálogo. Oi, você é fulana? E eu disse Sim, sou eu. Você está ficando com o marido da minha amiga e ela quer resolver isso, ok? E eu disse Eu não estou ficando com o marido de ninguém. Eu estou namorando um rapaz que me disse que era solteiro quando nos conhecemos. E aí a outra moça disse A minha amiga quer saber se você toparia um encontro para resolver isso. E eu disse Por mim tudo bem. Onde e quando? Você vai para a festa do... Do bom doido? É um lugar fictício. Você vai para a festa do bom doido? E eu falei Vou sim. Então ela vai te procurar por lá. E eu disse Ok. Então Ana eu fui a essa festa com umas amigas e esperei. Um certo momento da noite a Maledite apareceu acenou para mim e eu fui ao encontro dela. E então ela me disse O David está trabalhando e eu pedi que ele trouxesse algo para mim. Se esconde aqui atrás desse muro quando ele chegar você sai. E foi o que eu fiz. Quando eu saí de trás do muro o cara mudou de cor E aí ele disse Então ela disse E aí David fala alguma coisa? Ele estava mudo Ele mudo estava e mudo continuou. Então eu disse Ué David você não disse que era solteiro? Diz que você não podia ir embora de casa porque ela ameaçava acabar com a própria vida se você fizesse isso? E ela ficou chocada com essa declaração e disse o seguinte Ah eu que digo que vou acabar com a minha vida ou foi você que tentou se jogar do viaduto quando eu terminei com você? Olha fulana quando eu soube de você eu perguntei para ele e a resposta dele foi que você era uma pobre coitada que vivia pedindo coisas a ele como dinheiro para comprar comida etc Olha os papos Ah Ana meu sangue ferveu Então eu rachei o bico disse tudo que tinha para dizer disse coisas que não convém nem repetir aqui No fim eu me desculpei com a Maledite e voltei para a festa pois ela era a mulher e eu era a outra então eu tirei meu time de campo obviamente a essas alturas vocês devem estar se perguntando tá mas por que que ela é a Maledite e não ele é verdade também ele é Maledito também né não tem nem como tirar ela parece mais a vítima não é? sim bom agora vocês vão entender depois desse dia ela Maledite começou a sair muito não sei se para provar algo para os outros ou porque se cansou de ser a dona de casa enquanto ele arrumava outras sabe eu particularmente achei muito bom para ela eu realmente não tinha nada contra ela muito pelo contrário ela foi tão vítima quanto eu desse dia em diante todas as vezes que nos víamos na rua nos cumprimentávamos às vezes até parávamos para conversar e eu pensava nós somos duas adultas não temos motivos para nos odiarmos por conta do cafajeste de um homem né mas eu estava muito enganada eu fui passar uns dias na casa dos meus avós e um certo dia eu acordei com um pouco de dor de garganta na minha vida dor de garganta era algo corriqueiro ao menos uma ou duas vezes no ano eu tinha então eu já sabia o que tinha que tomar comecei o tratamento e dois dias depois eu só ia piorando o que era estranho pois com os remédios em dois dias normalmente eu já estava melhor e foi piorando fui ao médico e ele me receitou os mesmos remédios que eu já estava tomando expliquei a ele a situação então ele disse para continuar o tratamento por mais alguns dias alguns dias depois eu voltei no mesmo médico que decidiu me dar uma injeção que era batata não depois dessa injeção não vai ter mais nada acho que é um anti-inflamatório não sei passava imediatamente depois dessa injeção não tinha como ia passar imediatamente mas para minha surpresa eu não melhorei pelo contrário agora já tinha atacado o estômago eu cada vez mais fraca pois não conseguia beber nem água empurrava as sopas que a minha avó fazia para mim quando batia no estômago eu vomitava a situação ficou tão crítica que eu comecei a vomitar sangue e os médicos não sabiam o que fazer eu chorava e desmaiava de tanta dor fui a três hospitais diferentes e nada ninguém entendia porque que eu não melhorava na minha família são quase todos evangélicos então eles faziam um círculo ao redor de mim para interceder pela minha vida e eu vi ali uma família desesperada enquanto eu me contorcia de dor a minha tia gritava para Deus Senhor ela já disse que não aguenta mais e ela gritava e batia na parede aquele dia foi de grande valia ainda que tenha sido sofrido eu percebi o amor dos meus eu percebi o amor dos meus para comigo eu vi meu pai que na época não falava com os meus avós pais dele deixar o orgulho de lado eu vi todos se reconciliarem por mim naquele momento eu não via o que estava acontecendo mas depois eu pude enxergar tudo isso bom naquela noite depois de muita oração eu dormi no quarto dos meus avós meu avô foi dormir no quarto ao lado e às três da manhã eu senti o meu corpo esfriar e eu não vi nada mas eu tive a percepção de que tinha uma presença ali algo ruim eu queria falar mas não conseguia eu simplesmente congelei até que eu vi uma sombra por cima da minha cabeça e ouvi o meu avô dizer fulaninha você está bem? naquele momento meu corpo foi voltando ao normal e eu finalmente consegui falar eu soltei um suspiro de alívio e disse chorando eu não sei então ele acordou a minha avó e tentou dizer escondido de mim mas eu acabei ouvindo que ele viu um espírito entrar no quarto eu que já estava desesperada comecei a chorar e toma a melhoração de novo oramos até de manhã então minha avó disse que me levaria a um determinado hospital fomos minhas duas tias ela, minha avó e eu quando chegamos em uma certa parte do trajeto a estrada estava bloqueada por pedras simplesmente essas pedras rolaram da ribanceira durante a noite então a minha avó percebeu que aquilo ali se tratava de algo espiritual pra me atrapalhar então ainda dentro do carro eu ouvi minha avó orar com tanta autoridade ela dizia que não aceitava tudo aquilo e começou a repreender todo o trabalho feito e aí disse ao motorista que girasse o carro e nos levasse a um outro hospital que era ali perto mas o problema é que o hospital era particular e na época eu não tinha plano de saúde uma de minhas tias a interpelou mas ela nem deixou terminar só falou que nós iríamos ser atendidas e ponto quando chegamos ao hospital logo na entrada eu perdi os sentidos quando despertei estava sendo carregada por dois enfermeiros que me colocaram na maca quando o médico chegou ele começou a perguntar o que estava acontecendo e as minhas tias explicavam e a minha avó orando baixinho ali no canto então o médico perguntou pelo plano de saúde nós dissemos que não tínhamos ele olhou pra mim e se compadeceu da minha dor e então ele disse sorrindo pode ficar tranquila eu vou te atender hoje vai ser por minha conta eu não sabia se eu chorava de dor ou de emoção diferente do outro médico do outro relato lembra? acho que foi hoje das onze então ele disse que faria um coquetel de remédios para o tratamento e pediu que o enfermeiro me colocasse no soro aí mais uma batalha ele não encontrava minha veia de jeito nenhum os lençóis já estavam cheios de sangue o enfermeiro tremia provavelmente aquilo nunca tinha acontecido com ele ao menos não naquela proporção aí eu vi a minha avó mais uma vez indo pro cantinho do quarto orando orando em voz baixa foi quando ele achou a veia na minha mão Ana eu não sei explicar mas a partir do momento que a minha avó começou a orar no carro eu sabia que aquela situação iria mudar e assim foi o médico entrou no quarto e pôs esse tal coquetel junto ao soro e em questão de minutos eu já estava me sentindo muito melhor ali mesmo eu apaguei dormi como um anjo coisa que eu não fazia há dias eu dormi tanto que eu roncava e chegava a acordar com o meu próprio ronco observação eu só ronco se eu estiver muito cansada mesmo daí acordar com o meu próprio ronco era realmente estranho eu fiquei em observação por algumas horas e depois me liberaram vocês não podem imaginar como eu sou grata a esse médico que me atendeu assombrados quando eu ouvia a frase medicina por amor eu imaginava amor a profissão até que eu encontrei esse médico que sem explicar me ensinou que o amor é pelas pessoas bom chegando em casa eu tinha que tentar comer algo então minha avó preparou algo leve e eu graças a Deus consegui comer sem dor sem vomitar parou no estômago normalmente no dia seguinte como já estava bem melhor decidi ir à igreja para agradecer a Deus pela sua misericórdia era uma igrejinha bem pequena era nova e não tinha quase ninguém uma amiga me acompanhou quando eu entrei o pastor olhou para mim já assustado e eu percebi a cara de espanto dele no fim do culto ele me chamou e disse olha tem alguém fazendo trabalhos para você essa pessoa quer te ver morta e aí ele descreveu o tipo de trabalho que ela fez e deu as características físicas da pessoa que estava fazendo trabalho e então eu entendi que era a Maledite e entendi que tudo que eu passei nos últimos dias era culpa dela na hora eu pensei gente e agora então aí eu pude perceber o Espírito Santo testificar em mim a misericórdia então eu entendi que eu deveria orar por ela e foi o que eu fiz olha Ana eu não sei se ela pagou pelo que ela fez mas eu a perdoei de coração a única coisa que eu espero é que ela aprenda que fazer mal para os outros não é a resposta te mando este relato como forma de desabafo e alerta aos assombrados que estejam pensando em algo parecido eu digo tente ver o outro lado da moeda nem sempre a amante do seu namorado ou da sua namorada é a sacana da história às vezes ela é tão vítima quanto você bom Ana sei que não é tão sobrenatural assim mas essa é uma das minhas histórias um beijo a você e a família amam o seu canal um beijo para você obrigada ah sim aí a pessoa fica lá fazendo os parangolé para a outra e a pessoa que está com você se ele que estava enganando eu acho que ela fez isso não tanto pela moça mas talvez porque o namorado marido não sei o que ela soubesse que ele estava interessado nela então para acabar com o interesse dele nela tinha que eliminar ela a moça porque talvez ele tenha demonstrado realmente que estava afim de deixar ela para ficar com a outra e ela falou não isso não pode acontecer então eu vou eliminar a outra do caminho para ficar só eu sabe alguma coisa do tipo então não era nada assim muito talvez direcionado ah porque eu não gosto dela porque ela roubou ela entendeu isso eu acho que é pura insegurança por saber que o namorado dela marido enfim estava de olho nela ela quis eliminar a concorrência ah bom eu não sei o que